Um dia Jesus achou-me muito longe do meu lar Perdido já no fundo, sem mais poder voltar Tomou-me em seus braços, salvou-me em seu olhar Agora estamos juntos, de volta para o mar A presença de Jesus, enche a vida e dá-nos luz Cada dia cresce, mas se enriquece Esta vida é com Jesus Através são os montes, pra minha fé provar Tão densas são as trevas, não posso caminhar Não há menor perigo, pois Cristo está comigo E este grande amigo, todos preparam lá A presença de Jesus, enche a vida e dá-nos luz Cada dia cresce, mas se enriquece Esta vida é com Jesus Passeamos pelos vales Oh, como é bom lembrar Despeitam as saudades do meu paterno lar Oh, como é maravilhoso Oh, como é maravilhoso Sentir tão alto do nosso O amigo, como é maravilhoso O amigo precioso, todos preparam lá A presença de Jesus A presença de Jesus Enche a vida e dá-nos luz Cada dia cresce, mas se enriquece Esta vida é com Jesus Amém Amém Amém